Música Pantarux e Melody Aceita que dois minutos Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bater de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Tempo e calma e deixo o recalque O meu sensor de pirigate explodiu Pega seu invés e vai pra mim Beijo no ombro com o recalque passa longe Beijo no ombro só para as invejasas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o bonde Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro com o recalque passa longe Beijo no ombro só para as invejasas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o bonde Beijo no ombro só quem tem disposição Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bater de frente é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço o olho de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Tempo e calma e deixe o recalque O meu sensor de pirigate explodiu Pega sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o bonde Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro pro recalque e passa longe Beijo no ombro só pras invejosas de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o bonde Beijo no ombro só quem tem disposição 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti